E aí, minha gente, vamos continuar a nossa leitura em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, diz assim Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou de joelhos, se quiseres, pode me purificar Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação Aos sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes O texto está falando sobre um dos camaradas que mais sofriam em relação à resistência de relacionamento Que era um leproso Nós já estamos, já ouvimos de forma muito recorrente Que o leproso, ele deveria andar de um lado para o outro, dizendo impuro, impuro Porque assim sendo, ninguém ia se aproximar dele porque ele não estava apto para convívio Até porque, se ele era impuro, ninguém poderia se aproximar de algum ser impuro Existiam leis muito severas em Levítico, por exemplo, a respeito desses contatos com a impureza Você se tornaria impuro Pois bem, eu, lendo esse texto, eu fiquei pensando sobre a capacidade de não termos empatia em relação ao nosso próximo O que seria, para falar a verdade, empatia? Empatia é quando você se propõe a se colocar no lugar de outra pessoa Ou seja, viver o mesmo sentimento que aquela pessoa está vivenciando, experimentando Seja um sentimento de tristeza, como também um sentimento de alegria Trocando isso em miúdos, é como se você tivesse a oportunidade de calçar o sapato de outra pessoa Vamos imaginar que você possa vestir, calçar o mesmo número que a outra pessoa Vamos lá, 41 é o meu número, sapato E aí, eu tenho uma outra pessoa ao meu lado que também veste, ou melhor, calça o número 41 E aí eu digo, e olho para essa pessoa e começo a dizer que essa pessoa está fazendo algumas caretas estranhas A cada passo que ela dá na caminhada junto comigo, ela se sente desajustada E eu começo a perceber que ela olha fixamente para os seus pés Então, de alguma forma, alguma coisa está dolorida dos pés dela E aí eu fico imaginando, por que isso, né? Qual é a necessidade dessa pessoa fazer tanta careta? De se sentir tão desajustado? De andar mancando? Que história é essa? E aí eu peço a essa pessoa a seguinte situação Ei, me empresta o seu sapato para que eu calce o seu sapato para eu tentar entender o que você está passando Olha o que é empatia E aí eu calço o sapato daquela pessoa Pergunto para ela, qual o teu número? E ela me diz, meu número é 41 E eu digo, o meu também é E aí eu calço o sapato dela e me sinto desajustado Vou olhar embaixo do sapato e o número que está ali é 40 Eu digo para ela, mas é lógico Você não teria como não sentir dor Você está com um número diferente daquilo que você deveria estar E a pessoa me propõe que ela só tem oportunidade no momento de ter aquele sapato E eu percebo que a dor dela é muito grande a partir do momento que eu calço o sapato dela Às vezes a gente lida com gente a todo lado que está sentindo dores profundas E eu acho que aquilo dali é uma coisa desnecessária Já andou com algumas pessoas que são um tanto lerdas no caminhar Você fica um tanto injuriado, né? Você quer chegar mais rápido e a pessoa não vem E às vezes o sapato dela está doendo A dor dela está muito grande E a gente não consegue identificar isso Minha gente, ou cuidamos uns dos outros Ou pereceremos Calça o sapato de mais gente Calça o sapato de mais pessoas Talvez você vai começar a identificar Que calçando o sapato dela Mesmo sendo do mesmo número que o seu O pé, o sapato é diferente E aí começa a doer Quem sabe você pode nessa longa caminhada Andar um pouco descalço E oferecer o número O sapato do número certo Para essa pessoa que está do seu lado Eu oro Para que seja assim Em todo momento Em todo instante com a gente Deus abençoe você Eu oro Para que você Abençoe o outro com o seu sapato Abençoe o outro com o seu sapato E aí Eu oro